Influenciador Rodrigo Amendoim, de 24 anos, é encontrado morto dentro de casa na Bahia. Rodrigo de Souza Silva, de 24 anos, tinha mais de 1 milhão e 800 mil seguidores nas redes sociais. O influenciador Rodrigo de Souza Silva, conhecido como Rodrigo Amendoim, de 24 anos, foi encontrado morto no próprio apartamento neste sábado 28, em Salvador, na Bahia. De acordo com o site, Equipes da 81ª Companhia Independente da Polícia Militar, CIPM, estiveram no local após receberem denúncias de disparo de arma de fogo dentro do imóvel. A Polícia Militar informou que as guias periciais foram expedidas pela 27ª Delegacia Territorial de Itinga. E que o caso foi registrado como suicídio. Já a Polícia Civil declarou que as circunstâncias da morte ainda serão apuradas. Em nota, a PC afirmou que havia uma pistola e um carregador ao lado do corpo. Ele deixou um filho de 9 meses. O Departamento de Polícia Técnica, DPT, já realizou perícia e removeu o corpo para o Instituto Médico Legal. Amendoim foi encontrado em cima de uma cama, em um dos cômodos do apartamento. Não há informações sobre o sepultamento de Rodrigo. Ele deixou um filho de 9 meses. Aleluia de Deus. Onde? Apoio de Deus. Em contouramento de professores. Obrigado.